Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área, rapaziadinha, bora pra mais uma pescaria aí, hoje aqui em Vitória no famoso Pedra do Sargo aqui, onde a gente sempre vem aqui atrás dos brutão mas vem aqui atrás de que pai? Dos Bruto Sargo então aí rapaziada, ó, duas varinhas de Mitterrand ali embaixo, as minhas duas aqui coloquei uma berezeira aqui pra ver se acerta um beré aqui nessa água que tá clarinha aqui na frente e era pra eu ter feito a intro do vídeo aí mais cedo, só que eu esqueci, agora que eu fui lembrar de ter feito o início do vídeozão pra vocês show? Então acompanha aí, saem uns peixinhos show de bola, várias emoções rapaziada então acompanha que é sucesso, já fideliza no like, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra gente e vamos que vamos, simbora que o peixe tá aí hein, tá comendo solto não dá pra mostrar meio, a beira do balde ali não, mas tá comendo solto agora ficou um peixinho pra nós hein se não fosse ir tá por cima daí também? vou rebocar ela aqui tá meronhando hein não é? dublê, dublê aí rapaziada, primeirinha já saiu já hein outro peixinho pra nós aí hein começou a dar um ventinho agora maré já tá batendo forte aí gordinho famosa cocoroca tamanho mas tá bom aí ó pequeno mas tá bom, vambora tem mais um peixinho aqui pra nós hein começou a sair umas carapébinhas aí rapaziada amigo, acabou de tirar duas aí em seguida e a minha bateu logo em seguida o Mitterrand tá lá, ó, quietinho lá, porque hoje tá cheio de vara aqui aí chega mais tarde, hoje ele tava sem vara aí ele resolveu ir pra lá daqui a pouco ele vem pra cá aproveitar a onda aí ó ó ela aí ó bateu no melão essa foi no melão você tá doido melancia aí, dá pra usar a minhoca de novo ainda e vambora rapaziada, ó sacolinha vamos botando direto aqui ó porque o balde tá com a zisca aqui ó minhoca aí, sarnambi vou botar mais uma minhoquinha ali pra dar uma caprichada ó minhoquinha fininha vou dar uma completada aqui só pra gente tentar acertar um brutão, hein o maré sujou, a água tava limpinha mais cedo quando nós chegamos e agora sujou, então tá mais pra carapébinha, corvina sarguinha, eu acho que vai ser meio difícil sair hoje mas vamos lá com o anzol e o chumbo lá no cascalhozinho pra não agarrar e é só aguardar o bitelo o homem tá nojento na carapébinha não tem quem segura esse homem hoje na carapébinha não, rapaz ih, rapaz roubá-lo, rapaz, hein você tá doido, rapaz olha lá roubalinho na minhoca, rapaziada aí, ó ih, rapaz, furou seu pé, hein furou isso furou aqui é uma beleza, rapaz aí, rapaziada, ó vocês viram, ó na minhoca, tá vou usar mesmo você tá doido, rapaz tá nojento demais, hein pode ir embora, leva esse homem embora você tá doido, moço vamos embora, rapaziada o homem tá nojento hoje aí me derranta lá, ó só quietinho puxando as carapébinha miserável chuvinha começou, hein, rapaziada o belezinha entrou também se não for siri tá com um pezinho bom ó o ruim que a água sujou muito, rapaziada o ruim que a água sujou muito, rapaziada eu acho que é siri pelo peso, não correu nem nada vou dar uma afrouxada no drag aqui, né que se for um peixe bom aí tá pesado, ó ó começou a bater agora, hein, rapaziada não é siri não, hein peixinho, hein ó peixinho eu acho que pegou na linha de alguém aí carapébinha bonita só que tem um multifilamento ali, rapaziada cara, atrapalhando o trem vamos com o carro aí acho que pegou o seu chumbo ali essa aqui, ó essa meia cabeça vai deixa eu botar aqui no aí, garoto tá crescendo, hein, rapaziada aí, ó puxando, ó você tá doido só foi o homem parar de puxar o peixe que entrou um pra mim, ué o homem guardou o material entrou pra mim, ué vamos embora ele tá melhorando, hein o homem chegou primeiro arremesso já acertou um peixinho, rapaziada você acha que é o que, pai? siri siri? é não, pô é carapébua rapaz, carapébua vem pesadona na cabeça aqui na beirinha que ela começou a dar uma uma chamusgada aí então vai o bubum caiquei de tal calma meu amigo, calma tô com você tô falando, é peixe siri não tá comendo hoje não rapaz, as ondas ó carapébua eu acho que é carapébua você acha que é o que? curvina? ruim que com a maré cheia tem que ser no remanso não tem jeito correndo de lado, rapaz o bicho tá brabo, hein ó canhanha só foi para ela calma, paciência paciência agora, ó quer ver? a onda vai vir ela vai querer voltar o peso dela tá negacionado paciência tá bem pego o anzol só se cortar mesmo agora, ó tá vendo? é a hora que dá o remanso que a água vem pro buraco eu vou trazer ela na pedra ali você que sabe trazer ela na pedra ali quer que eu desse aqui embaixo pegue a vara? me dá aqui calma aí calma aí paciência tinha que ter levado pra lá mesmo tenta jogar ela aqui, cabeça aqui na greta, ó vem devagar devagar posso pegar na linha aqui? rapaz aí, aí, aí ai, sorou não tava dando pra enfiar o dedo na guelra nem a pau, cara o meu medo deu, o meu medo era levar onda nas costas aqui ah, o meu medo era isso aí, ó nas costas aqui dá pra subir coisa triste, hein, rapaziada aqui é complicado pra tirar o peixe quando a maré tá subindo assim, ó tem que tirar nesse remanso assim, ó que dá depois da onda só que como ela jogou pro lado de cá é complicado por isso que eu até pergunto posso pegar na linha? porque é complicado, cara é complicado aqui quando a maré enche, tá forte aí é triste mas acontece vamos pegar mais aí vamos embora coisa triste vem na área aí, ó pegou um bruto aí tira a linha aqui pra mim, cabeça tá na tesourinha o multifilamento saiu embolando tudo em mim, rapaziada na hora que a vara dobrou é um bom desespero aí, ó olha o que ele fez aí, ó se amarrando sozinho é, é, é é boi pra dar lasso, rapaz acabei de botar a vara cara, não tem uns uns três minutos gente falando sobre a canhonha aqui, pensando o que poderia ter feito ela tá filmando você também agora que vai pegar focar você aí olha só, rapaz deixei bom aí, cabeça vai tirar aí? vai tirar aí vou até pegar de lado ali pra vai que acontece mesmo é daí que eu vou jogar ela aqui tá um peixinho bravo, hein, cabeça ela ficou fazendo isso aí aqui, ó cuidado aí não vi não ó olha as cabeças que eu te falei, ó tá vendo? ó mas não vê isso aí não mas acontece, pô entendeu? não vê, só vê eu quero jogar ela pra trás não vi, ó é a única hora de maré que tem aqui, rapaziada que ela vem bate na pedra vai pra lá e depois ela volta entendeu? com a maré cheia aqui aqui é complicado demais pra tirar o peixe tem que esperar essa maré se não esperar tem que ir pra lá ou tem que ir pra lá pra outra ponta e ter paciência mas é isso aí passou ela por cima da pedra ali a pelinha cabeça aqui, ó ó vambora, rapaziada acompanha aí que vai bater mais peixinho pra nós, hein simbora e tome mais peixinho aí, rapaziada vou até sentar aqui porque é toda hora que o homem tá puxando peixe muito escuro aqui rapaziada você tá doido? você apagou a luz aí? minha canela minha esvarinha tá lá, rapaziada ó isso aqui arremessei de novo e é só ficar na guarda do brutão e aí, ó é aí que joga o peixe lá pro canto lá olha aí ela é maiorzinha, pô tá bom pra quem é eu soltaria, né? vambora, rapaziada que hoje as carapébas estavam largadas, hein você tá doido, rapaziada? deu uma pancadona, hein, rapaziada não ficou, velho deu uma pancadona, velho de uma vez só ó, ficou ficou eu acho que é um peixinho médio uma carapébua média uma curvinha é rapaziada, deu uma pancada de uma vez só que nem baiacu batendo e largando aí ó mas tá aqui vou tirar o brutinho, hein ó o ondão aí, ó essa onda aí cabeça, viu? se eu tivesse ali não, eu tô falando se eu tivesse ali ó isso aí tá doido meu medo era esse, rapaziada eu tava aí, ó tava de escosta, entendeu? ixi maria começou e tome peixinho enrolar ela um pouco pegou, pegou pegou quer que eu enrole um pouquinho aqui? aqui tá pesado hein, cabeça eu acho que não tá aí não puxa, vamos ver pode tirar? tá pesadinho ó fechei e aqui tem outro então vai ser um dublê aí ó carapébua é tamanho bom eu vi aí de novo esse aqui então dá menos cabeça o novo dá mais o véi então é esse daí que você vai aposenta eu acho que tem mais um peixinho, rapaziada eu acho que é outra carapébua também aproveitar essa onda aí aí a outra carapébua saindo a roda, hein aí deu o negócio também no mundo só foi falar que deu também, cabeça vambora, hein chuva de carapébua aí trocou de novo, hein, rapaziada pelo peso eu acho que é outra curvininha, hein curvininha tenta sair da pedra ali a bicha tá corrompida pra lá melhor ainda ó ó ó tá bravo não faz mais tá vendo que eu te falei agora, cadê só chama agora vou ter que esperar a próxima agora, ó vamos dar mais um vai jogar ela pra cima viu? vem olha a missão show, sobe ela cuidado pra você escorregar aí nem se compara com o tamanho da sua, hein tá bom, tá no tamanho bom hã? tá no tamanho bom, hein não, tamanho bom, mas a sua tá bom você tá doido você tá doido bem fisgado também, ó tava ruim não você tá doido, rapaziada aí, ó brutinho olha o bofe cabeça tá um barrigão é, estão comendo passeia na bichona não, não, não vira o rabo pro outro lado tá, então eu passei assim, ó você pega daí, ó minhoquinha aqui, ó que eu tava tentando meter o dedo naquela hora não entrava nem a pau essa não soltava não cabeça aqui pra você pegar ela e apertar tudo mas vamos lá acompanha aí que vai ter mais se Deus quiser, hein rapaziada canhinha tamanhozinho top já bora só depende varinha murchou de novo, hein rapaziada murchou bastante pô ó pum calapeba rapaz vai ser um vai ser um carapebinho legal já eu acho se não foi é curvininha não sai fora vou até riscar o chão eu quero que aquela água limpa ali rapaziada ó venha pra esse canto aqui que a gente pesca a água limpa só tá ali, ó nos pedregulhos e ali não tem como pescar é muito muita pedra tá aqui já aí, ó tamanhinho legal já tá bom tá ruim não, rapaziada aí chuva de carapeba acertou um bruto tchuz aí água tá limpando ali já rapaziada não sei se dá pra vocês verem aqui, ó maré descendo já tá trazendo a água limpa a água suja tá metendo o pé, hein você tá doido aí, carapebinho aí, ó toma hoje tem frito vamos embora me envergou igual o da canhão, hein valeu, meu brother vai com Deus bom descanso bateu um peixinho na vara do homem aí fica, mas fica de olho, tá, cabeça vou ficar aqui qualquer coisa eu te grito aí você volta pra trás ó segura esse molinete não deixa ele voltar eu não aguento vou ter que te fazer uma companhia hein, cabeça foi ali, cara coisa triste, hein era o quê? ó onda, ó onda ai, meu pé carapeba, curvinha, era o quê? um peixe grande, velho parece um, sei lá um peixe barana, será? é ruim, o barana estaria curvinha, pô mas tá bom vambora, rapaziada o Mitterrand já bateu de novo, hein tá vindo uma chuvinha aí, rapaziada chuviscando já o quê que é de bom? rapa terra tá bom tamanho legal já você tá doido? você tá nojento só peixe diferente hoje vai bater umas duas o barana aí na sua vara Deus te abençoe tem um multa aí, hein é outra carapeba bonita chute todinha, rapaziada o carapebinha médio ou tá rodando roubá-lo? só o pistão da cabeça meu primeirinho em roubá-lo aqui, rapaziada aí, ó como diz os amigos da artificial chaveirinho, rapaz ó é aqui na boca dele vira o outro lado vermelhinho sei lá aí ó o chaveirinho meu primeiro roubalim na minhoca de casulo Mitterrand você já pegou dois, não foi? e é o segundo de hoje, né roubalim ó, pegou no canivete dele solta aí pra nós aí vou só tirar uma fotinha dele pra gente fazer a soltura vamos fazer a soltura do bichinho vamos fazer errado não tem como soltar com classe não, tá? não tem jeito não esperar a maré vir vai pra vida lá na frente, ó simbora vamos tentar pegar mais aí vai saber se entra um caprichadão nesse trem outro robalo? será que é outro robalinho pra nós? agora dá pra descender você pegou a minha linha aí tá saindo devagarzinho mas tá saindo agora mas tamo completando o bau então é isso aí rapaziadinha vamos finalizar o videozão por aí videozão a pescaria hoje foi top ó os peixinho que saiu aí, ó os peixinhos já considerados bom, ó curvina quase dois palmos aí canhanha fora canhanha gigante que a gente perdeu aí que nunca aconteceu aquele trem com a gente aí rapaz, você tá doido? primeira vez que acontece uma tragédia daquilo ali com a gente coitado o homem tá ali magoado triste todo cabisbaixo e bastante carapéba rapaziada essa daqui saiu até recente o meu pirão pegou aí, ó saiu dois roncadorzinhos também saiu uma cocoroca que é um gordinho que a gente chama e um pé de banco se eu não me engano tá e bastante carapéba acho que tem 14 aí eu acho e é isso aí rapaziada a isquinha que a gente usou aí, ó minha quente casulo já vou tá guardando aqui talvez eu vou pescar amanhã então já vou tá guardando ela aqui a gente vai continuar dando uma alinhadinha aqui por enquanto por que que eu tô finalizando agora? porque já tá escurecendo, ó o tempo nublou totalmente então já tá escurecendo aí pra qualidade não ficar ruim pra vocês aí já vamos finalizar por agora se isso é algum peixinho maior ou algo do tipo vou deixar no finalzinho aqui pra vocês agora como bônus e é isso aí tamo junto já fideliza no like aí se inscreve no canal vamos que vamos e vamos em busca aí já já nós vamos voltar aqui né pra pegar aquela canhinha pra pegar aquela canhinha que foi embora não vai não? será? não volta não nem a pau depois de uma zolada daquela na beice ali rapaz você tá doido? e é isso aí rapaziada se embora até a próxima aí se Deus quiser e aí hein e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho